Alô pessoal, eu sou o prefeito de Carvalhópolis, o Curió, estou passando aqui para convidar todas as cidades vizinhas para a grandiosa festa nossa, que é do motociclista e triciclistas. Vai ser a primeira festa nossa, tenho certeza que vai ser uma grande festa. Convido a todos, o Motoclube do Júlio, daqui de Carvalhópolis, nós temos o prazer de estar pela primeira vez realizando essa grande festa em Carvalhópolis. Quero aqui agradecer a presença do Júlio Esposa, o nosso Carlos, que é o nosso secretário da Cultura, o Denis, secretário do Esporte, e o Manuel, que é o produtor e o nosso grande festeiro aqui na nossa cidade. Venham participar e prestigiar a grande festa dia 5, 6 e 7 de maio.